Transcrição e Legendas por Quintena Coelho É muito rápido Quando entra a segunda ele empurra Ele empurra, a gente recola no banco A gente vai ligar as agiradas Minimal o carro É, muito fácil Ele é 9.7 Isso é seguro urbano Quando você pega a estrada Consideravelmente você tem que ter um pouco mais de Esse carro Olha o motorzinho Ele é feito aonde? A gente é Mas há um produto hoje que é forte pra trabalhar Um padrão global Dois produtos É Nada mais Baixo Ó Não é essa, né? Não Só rodar Ó Essa aqui Isso É não, o carro vai bem Tem algum radar aqui? Tem algum radar aqui? Lá embaixo Aqui deve ser esticar bem Legal Então vamos esticar Já que você está pedindo É, porque aqui a gente faz o teste dos THP Tudo Até cortar Foi uma redução Olha, ele fez pro TOTACO bem Aqui que é o SP que eu te falei Que se você vence por lá Ah, tá Ah, o CART Ah, daqui é o segundo dia dele Então é legal É, rápido E ele te dá ali, ó A terceira Ele vai te dando as marchas Cuidado só aqui que vem incêndio Geralmente vem gente aqui em centro E aí, tá? Olha O pessoal está no celular e ainda Esse aqui é virar asfalto Eita Eita A esquerda gerita? Vai A esquerda gerita? Pode ir A esquerda gerita? A esquerda gerita A esquerda gerita E o que é? A esquerda gerita? Eu acho que é que isso é parto E aqui nós vamos Eu acho que é que tem uma trita Está Está O que é que tem um A esquerda? É freio, ó? Ótimo freio. Só cuidado aqui, tá? Ó, a segunda marcha. Obrigada. Ah, é sportividade, sempre. Aqui tem radar, bem grande, ó. Ok, cuidado, porque aqui é tudo monitorado com a Polícia Militar. Ah, tá. Ó, o carro é forte. Só toma cuidado aqui. Tem radar. Olha que ímetro que você tem que fazer. Entendi. Que já é assegurado. Ó, é um forte carro, ó. Deu um espaço, acho que vou dobrar. Esperamos. Não. 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 Ah, mas eu gostava desse, aquele 1.5, acho que era 2.5 cilindros, não era? Dá 120, uma rua pequena, né? Carro colado, animal o carro. Delícia. A Reduce é muito boa, o carro é muito legal. Abre o carro é muito legal. Ah. Abre o carro é muito legal. Ah, eu tenho que ir embora. Ah, eu tenho que ir embora. Olha o carro é muito legal. Ah. Divide de reta que é a 320. Pode subir com a direta. Não corre aqui, hein? Não pode subir. Vem ver logo, eles é lá no Farão. É, ó. O carro já mostra o que veio aqui. O carro é muito legal. Não se não é forte, né? Muito forte. Muito forte. É a marcha. Vem. 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 Lindo carro É, eu acho que é Ó, ó, cenisfera, né, pelo tipo de carro Tem um radar, né, um pouco mais à frente É, mas não tem placa Olha isso É Chamada, né Mas, ó, cara, se você passa aqui a toda, perde a carteira, ó Não, mas não tem placa Mas ele tá desligado? O quê? O radar? O radar? Sim É, você vê que canta pneu Ele tem um pneu Ar-condicionado do Alisson Ó Não, isso aqui anda muito mais que o 2.0 Anda, tem X, né? Próxima direita Assim, até onde vai o meu entendimento não tem nenhuma alteração É, essa primeira dele tá bem, bem bruta Uma última acelerada Direita Mas, ó, mas ó a segunda dele Que muitas não deixam fazer redução Ah, ele segura, né Ele segura a marcha Sim É, o carro é super colado, né Super colado Não, isso nem foi que lindo que ele tá, né, cara Você não tá perdendo o carro O Mini Cooper conversível Qual que é o caminho? Aqui? Aqui Nossa Nossa Nossa, esse rompo de escapamento é incrível quando você troca de marcha Iria Um 2 já, né É Ó, tava na mão Essa rua é ruim, né Essa rua é ruim, né Tá, ânimo Então agora no Up TSE Diferença, hein Se ele mexe, ele conta pelo mesmo Porque ele é muito forte Ó Não, porque ela tem muita força O pedal é bom fazer com um tataco também Assim, não são tão parecidos Esse aqui é muito mais forte Mais forte Quer dar mais um? Vamos Ah, eu gostei desse trajeto Desse trajeto É, ele é mais forte Ó, abri o turbo Quando pisa vai, né E o freio dele é muito bom também Essa curvinha é legal pra testar a estabilidade do carro E aí, vai bem Ah, né E aí, tá, sai, aqui Que dá pra testar, né É, tem um Ronk1 legal, né É A gente tá no Sport aqui, ó Tem um motor aí Muito estranho É, ele tem um motor legal Mas você sente que ele caminou Tá Ah, o carro é bem gostoso Tem um carro bem na mão, né De todas as montagens Uau Bem na mão o carro É Você trabalha com alguma revista Que você tenha essa direção Mesura visando É, super completo o carro mesmo É, colisão frontal acima de 40 km 70 km por hora você tem como já Ver se você quer que avise com 40 metros 60 metros, 70 metros Entendeu? É, o carro tem bastante motor Tem bastante recurso O combustível some dali Aí ele some e você anda mais um pouquinho Mas dali a pouco ele não Pode ter que estelerar e pungir o alto São 6.000 segundos Olha como vai Olha aqui, ó Um abraço a Nádia Não, você vê que ele já Ele é Você precisa de 30 metros Pra ver que o carro anda, né Pra pista de novo Nossa, a troca Animal, né Gente, é impressionante Esse é uma versão melhor ainda Ó E ele segura, né O voo é Pode reto, pode reto E se você Milhão de curvas Nossa Que tração do carro, velho Você não sente, né Não, absurdo Que ele O turbo dominou mesmo É eficiência, né Nossa, esse barulhinho dele Esse espirro que ele É o baby Pera quanto eu gosto Nossa Porque até o barulho Ele para de fazer Aquele barulho É, o barulho fica mais Ele abre o escapamento Ele tem aquela válvula No escapamento Pera tudo Só que só pode ficar Não, que tá Só pode ficar É, ele não aproveitou Ele aguenta até uns 3, 4 segundos Você fazendo isso E se não esquenta muito A embreagem dele Ele aparece um aviso Falando que tá quente A hortânia Mas que tesão Esse carro, velho Ah, igual o seu Você era automático Não, era mecânico Ah não, você era mecânico Pera que é recurso Eu já largava Com contra de tração Pra próxima Cara, que tesão Esse carro É, esse barulho É muito legal Ó, essa foi invocada Essa Ah, é aqui Vou pegar aqui Ah, é muito na mão Cara, muito na mão Meios, baixos 6, 6,5 Cara, essa troca é absurda Engoli ele em 3 segundos Reduz agora Até a primeira marcha Ó Nossa, até assustou os caras ali andando E ele é um carro silencioso Não, não é um carro silencioso Não, não é um carro silencioso É, tanto é É, tanto é É Caso com gasolina Tá acabando Tá andando desse jeito Também, né E gasolina aí É Nossa Amor maneira aí Acho que o sensor do carro também não tá tão bom Ah, eu vou pegar mais perto Ah, é O ângulo tá bom, né Ótimo Ótimo Faltimo 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 Quanto tem proteína? 10 11 Deixa ela cair ali pra trás Traforte aqui na reta principal Vamos largar pra volta rápida Fria! Vamos lá. Vamos lá. Então 120, 130, 140. 120, 140. 150, 140, 140. 150, 140, 140. 150, 140, 140. 150, 140, 140, 140. 150, 140, 140, 140. 150, 140, 140, 140, 140. 40, 140, 140, 140, 140, 140. Vamos ver as gorduras do cara chacoalhando ali. Vamos ver as gorduras. Vamos ver a Morungaba. Pô, deu pra acompanhar. Eu gostei. Aqui é onde tem o virante, né? Ou a vista. Olha só mesmo. Tem um carro parado lá na frente. 180 metros. Cara, delícia essa estrada vazia. Delícia essa estrada aqui. Isso que é bom do Waze, né? Ele avisa tudo antes. Eu nunca tinha visto esse Renault Quid. Eu já andei. Nossa, é bem simples, mas a ideia... A ideia é ser barato. Ele custa 30 mil, cara. É tipo o Uno. É, é pra ser mais simples que o Uno. Mais simples que o Uno? Você vai a pé? É. 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 É.